Bateria 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 e não tem bateria a bateria a mão tem um cara pendurado ali velho aí uma coisa que não vai ter é isso aqui e não há água no sistema você tem que ligar duas válvulas primeiro beleza beleza ah não pera aí ai meu deus já me deu um nózinho no estômago porque eu sei que vai ter perseguição aqui e tipo não vai ser coisa boa vai ter muita perseguição aqui e eu já tô com medo e ai beleza 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 Oi tá vindo pra cá ele tava vindo pra cá ele tá vindo pra cá ele tá vindo pra cá tá vindo pra cá Ai, esse engordo Ai, caralho, ele tá vindo pra cá 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 Meu Deus, cara Esse gordo de novo Meu Deus, velho Dá pra ver o osso do cara Olha isso Olha o dedinho dele, mano Ele tá vindo pra lá Beleza Ai, mano, tá dando umas travadas Tá dando essas travadinhas Porque eu tô gravando, tá, gente Caralhinho do céu, velho Caralhinho do céu Onde é que eu tô indo, velho Eu não sei nem onde eu tô, velho O que eu tô fazendo, mano Eu tô em pânico Eu não sei o que fazer Eu não sei onde eu tô Puta merda Eu acho que ele tá vindo pra cá, velho Mano, ele tava vindo pra cá, velho Meu Deus do céu Meu Deus, cara Arrepeio todinho Arrepeio todinho Arrepeio todinho Meu Jesus Esse gordo não me deixa em paz, velho Bateria Bateria Não tem bateria Tudo bem? Tudo bem? Eu jurava Eu jurava que eu tinha entrado no armário Eu jurava que eu tinha entrado no armário Meu Deus, velho Meu Deus Sai, caralho Tá bom, tá bom, tá bom Ele vai vir direto pra cá Eu jurava que eu tinha entrado no armário Eu preferia entrar no armário do que ficar fora Ele tá vindo? Vem logo Cabeça de rola Porra O cara já tá me sacaneando Oi, oi Peraí, o cara não veio pra cá? O cara não veio pra cá? Onde é que ele entrou? Eu acho que ele tá aqui do lado, velho Mano, eu tô em choque Pera lá, pera lá, pera lá Tá por aqui, velho Vem, onde é que esse cara tá? Ah, aquele aqui, ó Ô, cabeça de rola Beleza? Tudo bem com você, irmão? Tô aqui, ó Tô aqui, ó Desfiladinho Tô aqui, querido Dá um abraço no him Dá um abraço neu Dá um abraço neu Caralho Mano, malha Malha pra perder essa banha Sério Aposentadoria não te fez bem, não, cara Puta que pariu Porra, eu falei mal dele Ele vai vir aqui me pegar Pera aí, arrepio todas as minhas costas Tô vendo as correntes dele Ô, cabeça de pica Você vai vir aqui mais não? Ah, beleza Beleza Puta que pariu Puta que pariu Eu ouvi a voz dele Eu só saí correndo Foda-se Caralho Nossa, mano Ô Mano, só ouviu os passinhos de De elefante dele, velho Já sai com... Nossa, mano Meu Deus Não vem aqui, mano Pelo amor de Deus Fica ali Eu não sei em qual armário Tu vai dar uma olhada Isso Obrigado Obrigado Tô todo arrepiado, mano Tô todo arrepiado, mano Beleza 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 Ai, meu Deus do céu O cara vem que nem um Hulk, velho Se ele entrar aqui na porta da direita Eu vou meter o pé Vou meter o pé Filho da puta Deu meia volta Eu preciso ir pra lá agora Como é que eu vou ir pra lá Com esse filhado da puta indo pra lá Ah, não dá Não dá Alguém vai lá Falar pra ele que eu tenho medo dele Porra Tá me olhando Olha, ele tá meia volta ali, ó Ai, caralho Não, velho Não, não Me solta P***a, mano Meu Deus, velho Ai, caralho Que merda Quando eu ouvi barulho de porta Sendo Porrada Eu vou só meter o pé, velho O cara corre rápido pra caralho, cara O cara é basicamente um elefante Tem pena de elefante Anda mais rápido que um, sei lá Flash Isso aí, dá meia volta Seu gordo Filha da puta Tem medo de mim, né Tem medo de mim, né Porra Não sou eu que tem medo de você, não É você que tem medo de mim É Tem medo de eu Seu arrombado Pauzinho no cu Meu Deus Eu acho que ele vai vir pra cá, velho Quando ele vier pra cá Quando ele vier pra cá E der meia volta Eu vou, ativo o negócio E me escondo no meio do armário Aí, beleza Aí, quando Ele meter o pé Eu não sei o que eu faço mais Porque esse é o meu plano Esse é o meu único plano Que eu tenho agora Depois eu Sei lá Meu plano é só um E é uma bosta também Beleza Mãozinha tremendo Como eu gosto Ai, caralho Ó, tá vindo bosta Tá vindo esse pedaço de bosta aí, ó Meu, seu saco de cocô Saco de bosta Vem pra mão Caralho Calma lá, velho Não se aproxima tanto não Pelo amor de Deus Ah, se tu chegar perto Nossa Te abro que nem um saco Pera aí Não é que nem um saco Mas Vocês entenderam Eu regaço ele, velho Eu vou deixar as portas abertas Porque depois Isso pode servir pra mim Como Ele tá voltando Como assim? O cara bota fogo em tudo Pra depois ter que apagar O cara pegou fogo lá Ele tá lá pegando fogo Se eu não me engano Sim Aquela sarinha lá Ainda tá pegando fogo Ah, pode crer Pode crer É verdade Verdade Eu vou ter que abrir as válvulas Pra poder cair água Verdade Sim, sim Verdade Esperta Esperta, hein Esperta Inteligente pra caralho Será que eu dou uma Louca puladora? Ah, mas não tem ninguém Quer dizer O padre O padre Está tentando ajudar Mas O padre Pra vocês que viram Foi aquele cara Que tava com a lanterrinha Lá no negócio Aquele filho da puta Lá Quer ajudar, né Mas Tipo Se meter em perigo Ele não quer Se meter em perigo Ele não quer Ó no cu do caralho Filho da puta Tá, esse cara Voltou aqui Fazer o seguinte Quando ele sair aqui Ele vai ali Pra esquerda Esperar um pouquinho Não, não, não O cara Que falou pra eu Ir pra cozinha É só um cara Que tava querendo Se matar Mas, né Pelo visto Ele não vai conseguir Porque senão Eu vou abrir um negócio E ele não vai morrer É E o padre É aquele que tava Com a lanterna Sabe Que falou pra eu Que ainda bem Que eu sobrevivi Pelo Triger Que era aquele cara Que tava me seguindo Então Tá vindo pra cá ou ele tá? Filha da puta, tá vindo aqui, velho O cara que colocou fogo Ele quer simplesmente deixar de Deixar de viver, entendeu? O cara que colocou fogo Ele já nem tá mais ligando pra vida dele Já nem tá mais ligando pra nada Por isso que ele falou, se você quiser sobreviver Vai pela cozinha Entendeu? Porque tipo, ele mesmo me mataria Ele tá cagando pra mim Ele nem sabe quem eu sou, entendeu? Então ele quer me matar de qualquer Ele gostaria de me matar de qualquer jeito Mas como ele já vai morrer Então Não vai beneficiar em nada pra ele Entendeu? O cara tá aqui, ó Ele tá aqui na minha frente E o cara que é um padre Porque ele tá fugindo desse cara também Tipo, esse cara aqui, ó Todo mundo tem medo dele Nesse Nesse Negócio Entendeu? Todo mundo tem medo dele Então, tipo Ele não vai arriscar Bem que, tipo Se ele já tá se matando Sei lá Eu acho que aquele cara lá Não tem nada a ver com Essa história aqui, entendeu? Ele tá pouco se fudendo pra mim Acho que é isso Só quer morrer Véi Véi Véi, cadê esse cara? Esse gordão Tô ouvindo os passos dele Mas, tipo Eu quero sair daqui Véi Ai, que susto Tocou o mundo Miles, véi Tomei um susto Não que ele devia Mas, ele fudia Ele realmente Fudia me ajudar Mas, ele não vai me ajudar Tá Então, ele devia me ajudar Puta merda Tomei um susto Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Não vai, caralho Tomei um susto Tomei um susto Puta que pariu Vamos esconder aqui O cara não vai ali desde que eu cheguei ali. O cara não dá nenhuma olhadinha, nenhuma piscadinha aqui nesse armário. Aí quando eu me escondo nele, o cara vem. Nossa, velho. Que rádio. Que rádio. Ih, caralho. Não sei nem o que eu tô falando mais. Seu gordo, filho da puta. Nossa, mano. O cara foi muito troll comigo. O cara fingiu que era essa sala aqui. E depois eu... Nossa, mano. Vou ver pra cá não. Ui. Tá bom. Ele tá indo pra lá. Agora... beleza e beleza 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 e Beleza, beleza, beleza Beuleuza Beleza, beleza Não, não tem como matar ele Porque tipo, eu sou um jornalista Investigativo, entendeu E tipo, eu sou apenas Um cara que foi investigar, entendeu Tipo A história é bem simples, só que esse contexto Aí de não conseguir lutar Contra eles É um pouco falho, entendeu Só que tipo, eu pego como referência Assim, ele não é um Cara que sabe lutar, entendeu Ele se dedicou a vida dele Apenas nisso Então tipo, ele não vai gastar o tempo dele Tentando fazer outras coisas, entendeu Tipo, lutar contra esses caras É suicídio É um suicídio completo É um completo suicídio incrível Entendeu Entendeu Aí tipo É, pois é Mas ele é um repórter Investigativo Que tipo Não liga, entendeu Caguei É perigoso Foda-se Caguei Eu vou enfrentar Aí acaba nessas porra aí Esse pau no cu do caralho Meu Deus Meu Deus, velho Tô enrolando muito aqui Foda-se 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 Onde é que Filha Bateria Até que era pra lá que eu tinha que ir Ah, eu tô sentindo que era pra lá que eu tinha que ir Pra saber Eu não vou arriscar agora Eu vou esperar o cara vir pra cá Vou me esconder Não, ele não sabia o que acontecia aqui Ele era apenas uma pessoa que tipo Tava indo investigar, entendeu Era apenas mais um repórter que foi investigar alguma coisa Ele sabia que tinha acontecido Que tava acontecendo uma coisa bizarra Porque ele recebeu um documento inicialmente, entendeu Falando que coisas ruins aconteciam aqui E os caras estavam fazendo dinheiro em cima disso, entendeu Daí ele foi e falou Porra, vou lá ver o que que tá acontecendo lá, né O cara me contatou aqui Aí Deu nisso aí, ó O cara tá aqui O cara tá aqui, o cara tá aqui O cara tá aqui, a pessoa tá aqui E a pessoa tá aqui, o cara tá aqui Porra, o cara tá aqui ou não tá, velho? Pau no cu dele. Pau no cu dele. Pau no cu dele. Pau no seu cu. Ah, beleza. Oh, você trouxe seu pão aqui? O que é isso, velho? 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 Beleza. Beleza. Liguei a água, senhor. Pode dar banho no cano, rapaz aí, agora, tá? We have to wash every little part, right? Oh, oh. Who's okay, baby? Who's okay, baby? Oh, you... Yes. You know. Shh. Hey. 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 O cara me chamou de bebê limpinho. Ok. Obrigado, o cara reconhece que eu tomo banho. Não tenho o que reclamar, né? Não tenho o que reclamar. O cara falou que eu tomo banho. Então, tudo bem. Certo. Tô com medo agora de passar aqui, velho. É, o cara é bizarro mesmo, né? Ah, eu vou. Eu vou. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Olha esse cara, velho. Não vai pra direita. Não vai pra direita, por favor. Isso mesmo. Meu Deus, olha isso, cara. Tô com borrado de sangue. Passa reto. Passa reto. Ah, você vai ficar guardando caixão, filha da puta. Ah, você vai ficar guardando caixão, filha da puta. Não vai pra direita, pau no cu. Oh, caralho. Passa reto. Passa reto. E aí está em trabalho. E aí e aí e aí e trago 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 travou trabalho e não trago jogo E aí e meu Deus um travou velho E aí Ai, beleza Ai, beleza